O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira a delegação ecumênica da Igreja Luterana da Finlândia por ocasião da tradicional peregrinação para a festa de Santo Henrique. Esta peregrinação ecumênica é um sinal eloquente de que, como luteranos, ortodoxos e católicos, vocês descobriram aquilo que os une e juntos querem testemunhar Jesus Cristo, que é o fundamento da unidade, frisou o pontífice em seu discurso. E recordou o documento comum, Justificação na Vida da Igreja. Segundo o pontífice, tal diálogo prossegue em seu caminho promissor rumo a uma interpretação comum no âmbito sacramental, eclesial, eucarístico e ministerial. Os passos importantes realizados juntos estão construindo um fundamento sólido de comunhão de vida na fé e na espiritualidade. E as relações são cada vez mais imbuídas de um espírito de confronto sereno e partilha fraterna. Legenda Adriana Zanotto